Você sabe por que é necessário tomar vacina contra a poliomielite? Os poliovírus destroem as células nervosas da medula espinhal, causando então paralisia. E é por isso que aqui em Barueri a gente faz parte da campanha nacional contra a poliomielite e as crianças estão sendo vacinadas. No dia D de vacinação, as UBSs estavam abertas para uma campanha cheia de vida. Teve criança que deu um chorinho, teve pai preocupado, teve alguns mais expressivos e outras que levaram numa boa. Mas o importante é que estão protegidas. E você, papai e mamãe, está com a carteira de vacina do seu filho atualizada? É muito importante que seu filhinho esteja totalmente protegido e prevenido de doenças que podem ter resultados sérios. Inclusive, eu gostaria de parabenizar você, papai e mamãe, que estão trazendo os filhos aqui, mesmo com dor no coração, deslevar uma agulhadinha, ter que colocar a gotinha. Mas é muito lindo ver esses pais se preocupando com a saúde e com a vida de seus filhos.